Estou para lá Olha aí gente Vamos pegar O homem é a mulher, hein Mas se não tiver o homem é a mulher É, pega aí, pega aí Opa, filma, filma Filma aqui, ô, pois não Filma sim, vocês são de onde? Vocês são de onde? Na Neoplaza? Depois de olhar tudo na internet Procura na internet Procura quem tem Procura na internet, tá bom? Procura aí Arraiado, conviver, Eurico Salles Foi lá que ele encontra Colocionou, conversou E o Dete E o Dete? Ela tem, ela tem Conceição Como? Conceição Conceição, tá bom, Conceição Meu é Elça É Elça Essa aqui é Almerita Almerita? É que é Dereza Isso Essa aí é a Selma Isso Pelo amor de Deus Pois é, só olhar na internet Falou, falou Opa, o Arraiá está formado aqui Vai ficar boa, hein Que coisa, hein Rapidinho, rapidinho Filmar Isso Filmar aqui rapidinho Todo mundo Aí, ó Rapidinho, rapidinho Todo mundo filmado, hein Tá Opa, 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 opa Todo mundo filmado Todo mundo filmado Pois é só ver na internet Só ver na internet, falou É só ver na internet, falou Alô O Arraiá Arraiá aqui, rapidinho Isso Opa Opa, opa Oi, meu chefe Tudo bem? Isso Oi, oi, oi Todo mundo filmado, hein Aí, ó Meu amigo Novo Horizonte Opa Que bom, hein Abraçado, abraçado Aí Isso 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 aí